Olá turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo a esse vídeo. Hoje a gente vai continuar resolvendo as nossas atividades que ficaram no primeiro momento em que nós precisamos nos afastar. E hoje exclusivamente vamos tratar do processo de formação de palavras iniciado lá na nossa aula anterior, tá bem? Então vamos aqui, ainda são questões referentes às nossas trilhas do positivo. E depois a gente faz também uma recapitulação do nosso material físico, né? Então veja só, você já aprendeu que a finalidade do substantivo é nomear lugares, animais, coisas, pessoas, sentimentos, ações, etc. Quais são os substantivos derivados do verbo correr, mudar e competir? Então aqui nós temos de A a E e a gente precisa relacionar os substantivos aqui, né, colocados em relação aos verbos. Bom, na letra A nós temos corredor. E aí eu faço a pergunta pra você, né? A gente consegue fazer imediatamente a relação com o verbo correr? Acredito que não, né? Até porque o corredor é o lugar em que se transita e não tem aqui a mesma especificidade, né? O mesmo significado que está empregado no verbo correr. Logo em seguida eu tenho mutável, que poderia ser relacionado ao verbo mudar. Até aí tudo bem, né? Mas nesse sentido, por conta da letra A, que é a primeira palavra, a gente já precisa descartá-la. Vamos então pra B. Correr, corrida, pode ser, né? O processo de correr, a competição. Então sim, substantivo. Mudar, mudo, não. Qual é a relação que tem entre a pessoa que é mudo, até a nomenclatura não deveria ser essa, né, surdo, com o fato de mudar. Mudar é o processo de mudança, né, de transição. Então a gente também já descarta essa questão. Corrida, letra C, tranquilo. Então, corrida em relação a correr. Mudança em relação a mudar, muito bem. E competição em relação a competir. A gente já verifica aí que temos, assim, a alternativa correta como letra C. Corridor, a palavra sequer existe, né? Multidão, pra mudar, não tem aí como a gente associar uma palavra a outra. E competição sim, mas as outras já não contemplam. Corrido, corrido, a depender da estrutura em que aparece, né, seria o verbo. Então, não é substantivo. Mudança e competição. Temos, então, como alternativa de fato correta, a letra C. Corrida, mudança e competição. Vamos, então, para a nossa próxima atividade. Assinale a alternativa que contém um substantivo comum, um próprio e um composto. Se você tiver, por exemplo, na dúvida do que é um substantivo comum, percebe primeiro aqueles que você tem mais afinidade. Por exemplo, o substantivo próprio. A gente sabe que o substantivo próprio pode ser nome de pessoas, lugares e afins. Então, um substantivo próprio poderia, né, a gente logo identificá-los aqui a partir das alternativas. E eu vejo que tem substantivo próprio na letra C e também na letra D, né? Logo, uma dessas alternativas deverá ser assinalada pra resolver a nossa atividade. Então, vamos lá. Um substantivo comum. Avô é um substantivo comum. Filho também. Próprio. Joãozinho, ok. Joãozinho também. O que vai diferenciar aqui, pra gente assinalar qual é a alternativa correta, é o substantivo composto. Então, eu tenho sensação. Sensação. Quais são as duas palavras que formam, né, a palavra sensação? Não dá pra você pensar em senso e ação, porque essas duas palavras não têm relação nenhuma com o significado de sensação. Por outro lado, pés de galinha é um substantivo sim, tá? Um único substantivo composto que vai expressar aí aquilo que a gente tem aqui, os mais velhos. Mas vocês não têm, não. Tudo bem. Então, filho, Joãozinho e pés de galinha corresponde, então, a um substantivo comum, a um substantivo próprio e, consequentemente, substantivo composto. Vamos à próxima atividade? Qual a palavra que deriva de igualdade e altera o sentido original por meio de um afixo acrescentado no início? Então, olha, nós vamos observar de A a E, uma palavra que está originada a partir de igualdade, tá certo? E vamos perceber que altera o sentido original por meio de um afixo acrescentado no início. Vamos, então, recordar o que é afixo. São, então, aquelas partes que acrescentamos tanto ao início ou ao final de uma determinada palavra. Então, os afixos são compreendidos como prefixo e sufixo. E a gente tem a estrutura maior, que é o radical. Então, veja, igualdade. O afixo acrescentado no início vai alterar o sentido original. Igualdade é aquilo que está em mesmo plano, né? Então, agora a gente vai observar. Igualitário? Não, porque aqui não foi acrescentado nenhuma palavra, nenhum prefixo no início. Igualzinho? Também não. Igualmente? Tampouco. Iguais? Não. Então, a gente tem a questão aqui como correta. A letra é desigualdade. Mais uma vez, a palavra desigualdade é formada a partir da palavra igualdade com o acréscimo de um prefixo que modifica o sentido da palavra anterior. Tá bem? Vamos, então, para a nossa próxima atividade. Assinale a alternativa em que todas as palavras são derivadas pelo acréscimo de afixo no início dos vocábulos, então eu preciso verificar qual alternativa apresenta palavras acrescidas aí com prefixo, então no início da palavra. Infeliz? Olha só qual seria a palavra originária aqui, a palavra primitiva, feliz. Então, eu tenho o in acrescentado. Ok, então aqui, prefixação, o afixo no início, tranquilo. Relembrar, a palavra original, então, lembrar, o que que nos aconteceu? Colocamos o prefixo re, formamos uma outra. Ver, seria então aqui a palavra original, e rever a derivada a partir do prefixo também. Inicialmente, a gente já consegue marcar a letra A como a alternativa correta dessa atividade, mas vamos observar aqui, sim, as demais, né? A raridade, a raridade é um substantivo comum, não venha com a ideia de que raridade é a junção de raro mais idade, porque lembra lá, a gente precisa, quando entende o substantivo composto, entender que essas palavras, elas são equivalentes, né? O significado delas, então, tem que estar nesse substantivo que se formou. Então, raridade não, é um substantivo comum. Logo, não é nossa alternativa correta. Em certeza, sim, foi acrescentado aqui um prefixo, e desnecessário também foi acrescentado um prefixo. Em saboar, olha que processo parassintético, seria sabão, né? A palavra originária, prefixo e sufixo. Desqualificado, certamente, somente sufixo é ao final da palavra, e necessariamente também sufixo que é ao final da palavra. Desqualificado, tivemos aqui o acréscimo do prefixo, ok? Importância, professor, mas eu tenho uma linha em... Mas você não tem uma palavra portância, né? Interno, na mesma forma, né? Terno é diferente de interno. Terno é aquilo que é ameno, é aquilo que é mais sensível. O interno é diferente daquilo que está dentro. Portanto, aqui a gente não tem uma palavra formada por derivação prefixal. Tá certo? Revisão, desleal e cabeça-a. Desleal, verificamos aqui que há o acréscimo sim de prefixo e cabeça-a é sufixo. Qual é a nossa alternativa correta? Relembrando, letra A. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa em que todas as palavras são derivadas pelo acréscimo de afixo no final dos vocábulos. Como a gente está tratando de acréscimo de afixo no final da palavra, eu vou tratar aqui com vocês sempre sufixo, tá? Sempre sufixo. Incapaz. A gente já percebe que tem o acréscimo de prefixo, não é sufixo. Já podemos, então, descartar aí essa alternativa. No entanto, vamos perceber o que acontece com as outras palavras. Papelaria. A palavra original, né? A palavra primitiva seria papel. E acrescentaríamos aí o sufixo. Atualmente também. A palavra original, primitiva, seria atual. E o acréscimo do sufixo mente. Alegremente. Opa! Sim! Nós temos aqui mente como sufixo. Então, formamos uma nova palavra. Brasileiro. Temos aí, justamente, pensado Brasil a partir de... Na verdade, né? Formado brasileiro a partir de Brasil. E, logo em seguida, a palavra, certamente, que é o acréscimo aqui do sufixo mente. Beleza? Então, até o momento, a gente já consegue dizer que a alternativa correta para responder a essa atividade é a letra B. Vamos ver o que nos acontece aqui em relação às outras palavras. Marinheiro é originário aqui de mar. Portanto, tivemos, sim, um acréscimo, né? Uma derivação. Infelicidade é prefixal. E certeza é um substantivo comum. Portaria é oriundo de porta. Desagradar, nós tivemos acréscimo aqui de prefixo. Lembrando, só para voltar aqui em relação à portaria, né? Nós tivemos acréscimo de sufixo. E peixaria, que vem de peixe, tivemos também acréscimo de sufixo. Ferreiro, palavra original, ferro. Leiteiro, palavra original, leite. E desamor, nós tivemos aqui o acréscimo do prefixo des. Nossa próxima questão. Então, quais são as palavras que deram origem a aguaceiro, emparedado e carteiro? Antes de analisarmos aqui as alternativas, é importante a gente já olhar para cada palavra dessas. Bom, aguaceiro, eu logo identifico ali um radical muito importante, né? Que vem da palavra água. Emparedado, parede, muito bem aqui claro para a gente. E carteiro, que também é oriundo de uma palavra primitiva, que é carta. Então, eu já consigo ir direto aqui para a alternativa C, está bem? Água, aguaceiro. Parede, emparedado. Carta, carteiro. Vamos à próxima? Aqui a gente precisa, então, marcar qual é a alternativa correta a partir da análise das afirmações. Então, eu tenho ali. O substantivo reconstrução é formado por um afixo no início da palavra. Se eu tenho um afixo no início da palavra, é porque antes eu tinha uma estrutura primária. Então, a palavra que a gente precisa considerar aqui é construção. Quando acrescentamos o prefixo re, nós tornamos aí, damos a essa palavra um significado que é construir novamente. Então, sim, a gente tem o número um como correto. O substantivo reconstrução é derivado de construção. Então, a reflexão que nós fizemos há pouco nos ajuda a dizer que um e dois, até o momento, são também corretas. O verbo amenizar é derivado da palavra ameno. Beleza, também conseguimos aqui, né, concluir que sim. Ameno é o nosso adjetivo, então, formou um verbo ali, amenizar. Número 4 diz que o verbo amenizar apresenta o afixo A no início da palavra. Bom, se apresenta, né, o nosso prefixo A, eu precisaria entender a palavra original, que seria amenizar. Essa palavra não existe pra gente, né? Então, eu tenho como corretas aqui as afirmativas 1, 2 e 3. Então, vamos marcar letra C, as questões 1, 2 e 3. Próxima atividade. Próxima atividade, assinale as alternativas que apresentam substantivos formados por composição. Então, aqui eu preciso, né, entender de novo, recapitular aí o que é a composição. Ela pode acontecer das duas formas. Justaposição, quando as palavras são colocadas uma do lado da outra, formando um novo substantivo. Pode aí ser simplesmente colocado uma ao lado da outra, com a presença de um hífen ou não. Mas nesse processo de composição, nós temos duas ramificações, que são o processo de justaposição e de aglutinação. A justaposição não há perda de letra nem fonema. E a aglutinação, nós temos alguma perda, sim, aí de letra ou de fonema. Vamos observar, então, as nossas alternativas. Revisão. Né? Temos aqui um substantivo formado por composição? Não. O que nós temos, na verdade, né, é por meio do processo de derivação, o acréscimo do prefixo re. Porque, quinta-feira, opa, sim, recorde-se lá, quinta mais feira, as duas palavras estão unidas, formando uma nova, a partir do processo de composição, lá da nossa justaposição que vimos na aula anterior. Indelicadamente. Qual é o processo que está se dando aqui? Também de derivação. Eu tenho a palavra original, que é delicado, não é? Ou delicada. E está acrescentada a essa palavra primitiva o prefixo in e o sufixo mente. Tranquilo? Letra D. Guarda-chuva. Observo também que tenho um substantivo formado por composição. E aqui a nossa composição é por meio da justaposição. Duas palavras colocadas uma ao lado da outra, tá bem? Uma ao lado da outra, sem perda de letra ou fonema. E por fim, tic-tac também é uma palavra formada por composição. Quais nós devemos, então, assinalar? Letra B, letra D e letra E. Próxima questão. Para formar a palavra infiel, foi acrescentado um afixo no início da palavra fiel. Ou seja, foi acrescentado um prefixo. Esse mesmo processo acontece em... Inteiro? Não, né? Porque aí eu precisaria compreender que a palavra teiro existe. E eu não conheço. Integral? Também não. Eu precisaria entender que a palavra tegral simplesmente existia, mas não existe. Interessante. Também não acontece o mesmo processo da palavra infiel. Impressão? Também não. Você pode pensar, mas professor, pressão existe. Mas impressão, né? É diferente de pressão. Impressão é aquilo que você tem em relação a alguma coisa que se apresenta como novo para você. Beleza? E a pressão pode ser também arterial, e enfim. Infeliz, letra E. Pronto, chegamos à nossa conclusão. Tal qual aconteceu na palavra infiel, o acréscimo de um afixo, no início da palavra, portanto, prefixo, aconteceu aqui na palavra infeliz. Primitiva, feliz, e o acréscimo, então, do nosso afixo no início da palavra. Próxima. Para formar a palavra legalidade, foi acrescentado um afixo no final da palavra legal. Esse mesmo processo acontece em... Bom, aqui a gente, então, vai entender que foi acrescentado um sufixo ao radical de uma palavra. Cidade, foi acrescentado alguma coisa, gente? Não, né? Substantivo comum. Lealdade. Leal, foi acrescentado, então, ao final da palavra, o sufixo. Tranquilo, até o momento já podemos assinalar essa. Saudade. Não, né? Dade não foi acrescentado a sal aqui. Sal, saudade é uma única palavra. Verdade. Também não temos nenhum acréscimo de sufixo aqui. E, tampouco, em vontade. Nossa alternativa correta, então, é a letra B. Compreendendo que a palavra original é leal, acrescentada a ela, o sufixo, dade. Próxima. Marque a alternativa que apresenta a palavra derivada de inveja. Tá bem? Então, tem o substantivo inveja e eu preciso encontrar aqui, dentre essas alternativas, aquela que é derivada de inveja. Invejoso. Olha, cuidado nisso, viu? Eu entendo que o som é o mesmo. O som de S e o som de Z dentro desse contexto. Mas, se você está lembrado aí da aula que nós tivemos recentemente sobre o uso de S, S, S e S e C cedilhado, você vai entender que aqui, invejoso, não se escreve com Z. Né? Você poderia se confundir e marcar. Mas, graficamente, essa palavra está errada. Embora, foneticamente, a gente consiga entender que o som é dizer sim. Tá bem? Invejeiro. Nunca ouvi falar, não sei vocês, mas eu não. Invejeira. Tampouco. Invejoso. Opa! Olha aqui. Inveja. Invejoso. Invejador. Invejador. Também não, né? Palavra não existe. É possível a gente criar isso aqui, mas ela, gramaticalmente, não é aceita. Tá bem? Vamos, então, à nossa próxima atividade. Que está concentrada lá no nosso livro positivo, no caderno de atividades, né? Página 20. Bom, nós já começamos essa correção em sala de aula, mas como estamos tratando desse processo de formação de palavras, é importante que a gente revise, recapitule. Você que não fez a autocorreção, quando foi feita, né? Aproveita aí para pegar o teu material agora, pausa o vídeo um pouquinho, busca aí, abre, localiza e vem comigo para a gente resolver essas questões. Tá bem? Aqui, pede que a gente faça a leitura dessa capa de revista. E como foi um gênero que nós trabalhamos bastante, para fazer essa leitura da capa de revista, é importante que a gente compreenda aqui a linguagem verbal, não é? E a linguagem não verbal, linguagem verbal sendo aquela que apresenta apenas as palavras e a linguagem não verbal que a gente tem de imagem. Lembrando, então, que a junção da linguagem verbal e da linguagem não verbal se dá à linguagem multimodal, que elas duas vão conversar e vão construir o sentido, então, do texto que está sendo apresentado para a gente por meio da capa de revista. Depois disso, de fazer a leitura, a gente vai, então, para a prática, né? Leia esta chamada. Niacina, a vitamina vale por um antidepressivo. Sabendo-se que o termo anti é um prefixo, é possível afirmar que a formação da palavra antidepressivo ocorre por meio de... Bom, temos depressivo e foi acrescentado aqui a essa palavra o prefixo anti. Compreendendo, certamente, a diferença entre derivação e composição, você vai dizer que essa palavra foi formada pelo processo de derivação. Só para recapitular, derivação acontece com prefixo, sufixo, prefixo e sufixo ao mesmo tempo, ou por meio do processo de parassíntese. Composição acontece por meio da justa posição ou da aglutinação. Vamos para a próxima atividade? Aqui, questão de número 2. Leia esta chamada e identifique o tipo de derivação da palavra emagrece. Afinal, comer mais vezes ao dia emagrece mesmo? Bom, importante, então, que a gente observe. A palavra emagrece, ela está sendo originada a partir de outra palavra já existente. Qual é ela, então? Magro, né? Ou magra, tanto faz. Magro. O que aconteceu, então? Nós acrescentamos aqui um prefixo e um sufixo, ok? E aí você vai dizer, professor, então a gente teve a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, correto? E aí eu vou te dizer, não. Não, porque se a gente tem derivação sufixal e prefixal ao mesmo tempo, significa que se eu tirar o e, a palavra continua com sentido. E não fica. Você já ouviu a palavra emagrece? Eu não. Se eu tirar o sufixo, fica, é magre. Também nunca ouvi falar. Então, quando acontece o acréscimo de um prefixo e de um sufixo e se eu retirar um deles, a palavra fica sem sentido, eu tenho o processo de parassíntese. Está bem? É o que nós temos aqui. Trata-se de derivação parassintética. Emagrece é a junção, né? Do prefixo e mais o radical mag mais o s aqui, beleza? Vamos então para a nossa próxima questão. Leia esta chamada. Os cinco sentidos mudam enquanto a gente envelhece. Nessa frase, há uma palavra formada por derivação parassintética, assim como na letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Bom, já temos aqui o indicativo de que a palavra que é derivada por parassíntese, né? Está aqui na letra D. Mas observe. Antes, ele diz assim, nessa frase, há uma palavra formada por derivação parassintética. O que ele está pedindo que você faça, então? Que você leia e consiga identificar qual é a palavra formada por parassíntese. Então, eu tenho os cinco sentidos mudam enquanto a gente... Nenhuma dessas palavras aqui passa por um processo de formação, não é? Então, só nos resta entender a palavra envelhece. Envelhece, então, formado por esse processo de parassíntese. velhe, V-E-L-H como nosso radical, em como nosso prefixo e o S como nosso sufixo. Então, observe aqui. Anoitecer e apodrecer que são formadas por um prefixo e um sufixo acrescentados à palavra primitiva. Lembre-se lá, se você retirar o prefixo, a palavra fica sem sentido, então fica anoitecer. Se tirar o sufixo, fica anoite junto, eu não conheço essa palavra. Apodrecer, fica podrecer ou apodre, né? Então, aqui a gente tem as palavras formadas por esse processo de parassíntese. Vamos, então, à nossa próxima questão. Número 4. Assinale a alternativa que indique corretamente o processo de formação das palavras. Amor perfeito, papelaria e empobrecer. Veja, amor perfeito, um substantivo composto, está indicado aqui justamente pelo hífen. Quando essas duas palavras se uniram para formar uma outra, não houve perda aqui de fonema, está bem? Então, eu já consigo dizer que eu tenho composição por justaposição. Papelaria. Então, eu observo que a palavra primitiva é papel e foi acrescentado agora o sufixo areia. Então, eu tenho derivação por sufixação. Já está aqui também. E empobreceu, que a gente já conversou nas questões anteriores, que é o processo de parassíntese. Sufixo e sufixo... Eita! Prefixo e sufixo ao mesmo tempo, mas que a gente não consegue tirar nenhum nem outro, porque senão a palavra fica sem sentido. Questão, então, correta, letra A. Próxima questão. É a questão de número 5. Relacione as colunas de acordo com o processo de formação de palavras. Então, eu tenho ali agora, só buscando em relação à derivação, né? Prefixal, sufixal, prefixal e sufixal ao mesmo tempo, ou parassíntese. Na alimentação, o refrigerante é inútil. Então, eu tenho a palavra primitiva, que é útil, acrescentada aqui a ela, um prefixo. Letra A, então, derivação prefixal. Entardecer, já conversamos muito, acho que não precisa nem dizer mais sobre esse processo, né? Nós temos, então, aqui, entardecer como parassíntese. Claramente, temos, então, a palavra claro aqui, ou clara, né? Acrescentado a ela um sufixo, então é uma derivação sufixal. Enlatados, está no mesmo sentido da palavra entardecer, Então, é um processo de parassíntese. Infelizmente, nós temos, então, radical feliz, prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Então, aqui é derivação prefixal e sufixal. Desleal, palavra leal como primitiva, acréscimo, então, do nosso prefixo. Derivação, desculpa, prefixal. Entristecer, está no mesmo sentido das palavras enlatados e entardecer, não é? Um processo, então, de parassíntese. E, por fim, deslealdade, que há aqui o acréscimo do prefixo e do sufixo. Leal como o nosso radical. Tranquilo? Então, a nossa sequência é A, D, B, D, C, A, D, C. Vamos, então, à nossa próxima questão. Questão de número 6. Leia as frases a seguir e analise o processo de formação das palavras destacadas, assinalando V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, explique a incorreção nas afirmativas marcadas como falsas. Bom, vamos observar. Anormal é uma palavra composta de justaposição. Se é de justaposição, eu preciso entender dentro dessa palavra anormal duas palavras, não é? Então, aqui eu não tenho anormal como um processo de justaposição. Eu tenho anormal como um processo de derivação prefixal. Palavra original, primitiva, é normal. A, beleza? Então, aqui, veja só. Além de colocar como falsa, você precisa também explicar. Então, a palavra anormal é formada por derivação prefixal. Deslealdade, infelizmente, são termos formados por derivação sufixal. Não somente, né? Nós temos deslealdade, infelizmente, formados pelo processo concomitantemente de prefixo e sufixo. Portanto, prefixação e sufixação. É o que nós temos aqui como explicação da questão. Emudecer é uma palavra formada por derivação parasintética. Sim, olha aqui o nosso radical, mude, né? Então, tem é como prefixo e é ser como sufixo. Como é verdadeiro, eu não preciso aqui explicar. A explicação já está na própria alternativa. Penalidades é uma palavra formada por composição dos radicais. Pena e idades. Lembra do que eu disse há pouco, né? A gente não pode só olhar para a palavra e tentar enxergar duas outras ali, tá bem? Porque a palavra penalidades pouco tem a ver com pena e idade. Penalidade é aquilo que se sofre quando comete algum erro. Pena é aquilo que se sofre, né? Mas não em relação à idade. Portanto, não é uma palavra formada por composição desses radicais. É, então, derivada por sufixação. Eu tenho a palavra penal, não é? E acrescido ali, idades como sufixo. Vamos, então, à nossa próxima questão. Número oito. Na frase a seguir, a palavra em destaque é formada por qual processo, né? Use sua experiência de vida para ter uma alimentação saudável. Qual é a palavra que a gente consegue resgatar aqui como primitiva? Alimento, não é? E foi acrescentado aqui o sufixo são. Portanto, derivação por sufixação. Tranquilo? A partir da palavra leal, forme uma palavra derivada por prefixação. Nós até já vimos, né? Desleal, então. Próxima questão. Com relação aos processos de derivação das palavras destacadas a seguir, relacione as colunas. Tem uma palavra saudável, ela está sendo originada aí de qual outra? Palavra de saúde, né? E tem aqui a palavra adoçadas, que está aí sendo originada da palavra doce. Então, o número um está aqui a sua explicação. A derivação sufixal ocorre quando um sufixo é unido ao radical da palavra primitiva. Então, considerando aqui saúde, não é? Mais o sufixo ali, formamos então uma nova palavra. Em relação a adoçadas, a gente tem como prefixo a palavra doces, doce, e acrescentado a palavra, o prefixo a, e o sufixo adas. Nesse sentido, então, há um processo de derivação parasintética. E parasintética, porque se eu retirar um desses radicais, um desses radicais, não, um desses afixos, nós temos, então, a perda de sentido da palavra. Tudo bem? Vamos, então, à nossa próxima questão. Forme verbos pelo processo de derivação parasintética conforme o modelo a seguir. Lembrando, parasíntese, aquele processo em que a gente acrescenta prefixo e sufixo, mas quando retirado um ou outro, não é? A gente tem perda de significado. Então, pobre. Para a palavra pobre, como que a gente pode pensar? Na verdade, é podre, desculpa, gente. Podre. Apodrecer. Sócio. Associar. Vazio. Esvaziar. Vergonha. Envergonhar. Pálido. Empalidecer. Louco. Enlouquecer. Grande. Engrandecer. Mudo. Emudecer. Tímido. Intimidar. Frio. Esfriar. Caixa. Encaixotar. Triste. Entristecer. Velho. Envelhecer. Tarde. Entardecer. Doido. Endoidecer. Maduro. Amadurecer. Pedra. Empedrar. Chato. Achatar. Verniz. Envernizar. Magro. Emagrecer. Joelho. Ajoelhar. E gaveta. Engavetar. Então a gente percebeu aqui que todos esses verbos foram formados a partir do processo de parassíntese. Muito bem. Bom gente, essa é a nossa aula, tá bom? Espero vocês no nosso próximo encontro resolvendo mais questões das nossas atividades. Tchau, tchau. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.